Olá, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula será de arte. Quem lembra desse moço? Pois é, a Tia Kalim já falou sobre ele. O nome dele é Romero Brito, isso mesmo. Ele é um pintor muito famoso, né? Nós conhecemos da outra vez as obras de Romero Brito. Olha como é que ele pinta bem. Ele pinta bem colorido, não é? Romero Brito, vou lembrar um pouquinho sobre a vida dele. Romero Brito, antes de ser pintor, ele estava estudando para ser advogado. Só que ele não estava gostando. Aí o que ele fez? Resolveu trancar o curso e ele foi ser o quê? Pintor, artista. E aí ele começou a pintar um monte de quadros. E ele ficou famoso e bem conhecido, né? E a atividade que a Tia Kalim vai pedir para vocês realizarem é essa aqui, do bloco de atividade de vocês, número 6. Vocês deverão pintar bem colorido, igual ele pinta. Ele gosta de usar cores quentes, cores fortes, como o amarelo, o vermelho, o marrom, o azul, para destacar bem as pinturas dele. Então, vocês deverão realizar esta atividade aqui, viu? A outra revisão que nós iremos falar é sobre alto e baixo. Preste atenção neste pote. Ele é o quê? Alto. E este pote aqui é o quê? Baixo. Isso mesmo. Alto, baixo. Se eu chamar meu filho, e vocês vão ver uma coisa, quer ver? Vem aqui, Felipe. Felipe é baixo. A Tia Kalim é alta. Logo, quando ele crescer, daqui um tempinho, ele vai ficar alto, bem alto. E a Tia Kalim não vai crescer mais. Então, eu vou ficar perto dele, baixa, bem baixinho, né? E vocês também vão crescer e vão ficar bem altão, não é? Obrigada, filho. Então, a atividade que vocês deverão realizar é essa daqui, ó. Essa atividade. Faça com bastante capricho. O número da página é o número sete, tá bom? Ó, um beijo. Fique com Deus e até a próxima, viu? Tchau! Fique com Deus e até a próxima.